alterações bastante comuns. E frente à alteração de núcleos da base, número 1 do diagnóstico, pensa em alguma alteração metabólica. Seja ela de eletrólitos, seja ela de vitamina, seja ela de intoxicação. Pergunta o que esse paciente está tomando. Pergunta mais de uma vez. Pede exame, vê como é que está esse caso aí, por exemplo, o caso da radiopídia, de aumento de amônia. Pergunta se esse paciente está com algum déficit de vitamina. A gente pode ver casos de Wernicke assim. Pergunta se ele se intoxicou com alguma coisa. Pergunta se está tomando algum chá para emagrecer. Pergunta se ele trabalha com alguma coisa que tem um cheiro muito forte. Isso vai tudo levar a alterações dos núcleos da base. ver a glicose dele. Hiperglicemia vai fazer isso. Hipoglicemia vai fazer isso, mas vai dar sintoma, normalmente, porque o paciente tem algum grau de isquemia associado. Mas a hiperglicemia pode se manifestar só com alterações de movimento, por exemplo, por comprometimento de núcleos da base. E isso também pode estar associado a alterações confusionais, alterações de desempenho, que o paciente ou a família podem trazer para você se queixando de, será que é demência? Então, número um, olhar sempre, FLIR T2, como está o sinal, como é o comportamento dos núcleos da base.